Nós estamos aqui com o professor Albano, que é diretor do IFTO aqui de Porto Nacional, que vai fazer um convite para o pessoal, os alunos, as pessoas que quiserem participar do processo seletivo que inicia a partir de amanhã e vai até o dia 19 de outubro. Não é isso mesmo, professor? É isso mesmo. As inscrições começam dia 13 do 9 e vão até o dia 19 do 10. Basta entrar no site, cgfto.edu.br e fazer as inscrições. É importante reforçar que são três cursos de ensino médio, informática, meio ambiente e administração, além dos cursos superiores de pedagogia, administração e sistema de informação. Estão abertas as inscrições para esses cursos a partir de amanhã. Eles podem estar acessando o site, pelo site, as inscrições são online, mas se vier aqui no Instituto, a gente também auxilia na inscrição. São três cursos, como o senhor falou, e eles vão abranger quais áreas? A área de gestão e negócio, que é o curso de administração, no curso superior, são 40 vagas, curso de administração. O curso de informática, que é o curso de sistema de informação, também 40 vagas. E também tem o curso de pedagogia, que é também 40 vagas. Esses três cursos são cursos superiores. Além dos outros três cursos de ensino médio, que é importante a gente reforçar que os nossos cursos de ensino médio, a prova acontece dia 6 do 11. Então, às vezes, as pessoas querem procurar o Instituto Federal para matricular os filhos a partir de dezembro, tentar saber se tem vaga. Então, as vagas são essas. A partir de amanhã, as inscrições estão abertas, até o dia 19 do 10. Quem tem interesse, que seu filho estude aqui no IFTO. Todos os cursos são de graça. Cursos do ensino médio quanto superior. Tem que começar a olhar o link para fazer as inscrições a partir de amanhã. São quantas vagas para esses três cursos? Os cursos de ensino médio, cada curso tem 35 vagas. Então, são 105 vagas para o ensino médio e 120 vagas para os cursos superiores. Pessoas de outras cidades, como Brejim de Nazaré, Monte do Carmo, também podem fazer, não é só o pessoal aqui de Porto, não? Não, não. Inclusive, nós temos muitos estudantes, são mais de 100 estudantes de Brejim de Nazaré. São vários alunos de Monte do Carmo, em Poeiras, Silvanópolis, Fátima. São vários estudantes de outras cidades que estudam aqui no IFTO Campus Porto Nacional. Ok, professor. Obrigado pelas informações. Então, está aí. Você que queira participar desse processo seletivo, que inicia amanhã, terça-feira, dia 13, e vai até o dia 19 de outubro, as inscrições. Vai, procura o site do IFTO, faça a inscrição e, com certeza, participe desse processo seletivo. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar, professor? Bom, além do processo seletivo, a partir de sábado, agora, também vai estar tendo um cursinho preparatório para o vestibular do Ensino Médio Integrado aqui do Campus Porto Nacional. Sábado pela manhã, de 8 às 11, nós vamos estar ministrando aulas aqui de Matemática, Português, Ciência, História, Geografia. Nós vamos hoje liberar as inscrições, agora à tarde. São 150 vagas para quem quiser participar dessas aulas aqui pela manhã. Então, vai ter esse cursinho preparatório também para esse processo seletivo. Tchau, tchau.